Ei! Tudo bem, amores? Olha, hoje eu vim falar sobre um assunto que a gente ama, que é beleza. Eu tenho uma rotina diária de beleza que conta com alguns produtinhos da Oficial Farma pra me ajudar. Em relação aos cuidados com a pele, por exemplo, eu não abro mão do creme diurno da minha coleção com a Oficial Farma. Eu aplico no rosto todos os dias pela manhã e, além de tudo, tem um cheirinho maravilhoso. Sabe que a mulherada ama um cheirinho bom, né? Às vezes a gente compra até pelo cheiro, né? Já no corpo, por exemplo, eu aplico a loção Colo e Mamas, que é um hidratante afirmador que ajuda a reduzir flacidez. Pra auxiliar na prevenção, por exemplo, das minhas olheiras, desse aspecto, assim, de descanso dos olhos, eu amo o corretor de olheiras e pras unhas, por exemplo, o Nutribomba, que é o meu queridinho pra fortalecer as unhas. E se você assistiu esse vídeo até agora, tem 10% de desconto usando o meu código hashtag Segredo da Kelly. Conheça esse e outros produtos na Oficial Farma, acesse o site oficialfarma.com.br, a melhor farmácia de manipulação do Brasil.